Hoje eu vou apresentar para vocês o encerramento de toda a minha trajetória da Torre do Selo nessas 4 semanas. Sendo que o objetivo da Torre do Selo não foi mostrar o melhor caminho, mas mostrar todos os caminhos, as recompensas, principalmente dos lugares escuros. Para vocês verificarem se vai valer a pena ir neles ou ir direto para o final. Bem-vindo, Cavaleiros do Amazonas, mais um vídeo canal do Nenksan, que você é a Waker. Então o vídeo de hoje vai ser apresentando, dando meu feedback sobre toda a Torre do Selo. Eu posso passar para vocês que na primeira conta eu gastei diamante para caramba, com foco, para liberar todos os espaços escuros. Para vocês avaliarem se vai valer a pena pegar alguma recompensa lá. Se não me engano, eu dei somente duas que valem a pena. Teve também aquele portalzinho que acho que nenhum valeu a pena. Agora não me recordo que eu tenho mais de uma hora e meia de gravação. Estou fechando a Torre do Selo, então vou colocar em 4X. Espero que não fique bugado a gravação final, para vocês darem uma avaliada também, beleza? Outro detalhe que eu posso compartilhar com vocês aqui. A única recompensa que realmente valeu a pena é a chave azul do baú azul. Não pode conseguir o baú azul com o baú amarelo e branco, que dá um pergaminho de interessante nele. Se ele estiver no lado, ok. Mas se estiver longe, não vale a pena ser in gold, diamante, é muito pouco. Então, eu acredito que se você estiver no andar que tem a chave mais o baú azul, você pode ir na chave, skip o baú, pro grid e depois quando tiver os dois de novo, você skip a chave e vai para o baú, porque você já vai ter uma chave. Desta forma, você vai conseguir pegar os baús tendo gemas extras, mais figuras extras aí na sua conta e vai conseguir fechar de boas. A minha conta secundária, eu tive que usar ela para liberar os espaços escuros que não tinha suficiente para fechar, mas eu acho que na conta secundária que eu fiquei nessa vibe, acho que só skipei uma ou duas, dois andares de chave mais baú, eu consegui pegar vários. Na conta secundária, o foco era fechar sem pegar, mas aí eu tive que comprar alguns passos lá para fazer a gravação do vídeo que vocês irão ver quando eu estiver utilizando a exclamação de Atena e da conta secundária, a exclamação de Atena gravada aqui nesse vídeo, beleza? Outra dica também que eu posso passar para vocês é referente, se você ainda não montou um time, cara, o Araashic, meu, ele só jogava até o final, não é só no boss, que ele encerra com o boss, ele deu kill em todo mundo, ele jogou, deu kill em todo mundo. Na minha conta secundária, é o Rick Divino, mas o Araashic que eu usei, os dois estavam entre 6, 7 mil de ataque bônus, precisava dos dois para limpar, deixar dos dois lá na frente e pronto, para encerrar mais rápido enquanto eles não liberarem raid nas lutas, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês toda a minha trajetória, mostrando os obstáculos lá para você, lembrando que quando estiver na exclamação de Atena é porque é somente a minha conta secundária, mostrando para vocês as partes escuras, tá certo? Agora vamos lá mostrar para vocês a recompensa e eu já volto apresentando para vocês também como é, mais algumas dicas que eu posso passar para vocês depois de concluir a turma. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 VOLTANDO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL